Vou colocar o nome dela aqui na chamada E aí, galera, beleza? Borinha de meia, tranquilo É o que a gente vai tentar fazer mais hoje E vamos que vamos aí Mais uma semana, né, gente? Vamos ver como é que vai ser aí E aí, eu não sei quem estava hoje lá no presencial Não deu pra ver todo mundo Quem estava lá, espero que tenha gostado lá Foi divertido, foi legal Tá bom? Teve prova de existência hoje também Pra galera do sétimo e do nono E na quarta-feira, começou a interclass, né? Aí tem lá a prova de resistência pra galera do oitavo e do sexto E vamos mandar ver Coloquei até no Instagram um videozinho rapidinho que eu fiz Da galera fazendo híbrido Na sala e no remoto E aí quem ficava mais tempo a gente somava O tempo que ficou mais tempo a menina E o tempo que ficou mais tempo o menino Beleza? Aí na quarta-feira, quem está aí nessa semana Já tem a prova de... Circuito que a gente fala, né? Por tempo Que aí a gente vai usar provavelmente um pouco do vôlei, tá bom? Deve ser um circuito misto Que você vai usar outras coisas E também o vôlei Mas vamos ver o que vai sair E vamos ver se vai ser tranquilo Espero que vocês estejam me ouvindo, viu gente? Se não estiver me ouvindo, me avisa Mas no mais é isso Os recados que eu tinha que dar hoje Dá tranquilo Vamos aproveitar aí, então Vamos dar uma alongada E em seguida a gente já começa usando bola hoje, tá? Bolinha de meia Ou bola normal Se a vinha não tiver bola, me avisa E aí a gente tenta arrumar Tá bom? Luana chegou aí agora Beleza? Luana Pimentel Luana, dê os recados aí Falei um pouco do Interclass Que vai ter o circuito certinho Vai ter o circuito Quarta-feira E na quarta-feira Quem tem Educação Física Vai ter também Na hora do intervalo O circuitinho lá A prova de circuito, tá? Acho que vai ser massa Acho que vai ser tranquilo Vai ser massa Não sei quem foi pra aula hoje Mas acredito Que vai ser divertido Fechado? Vamos começar o nosso alongamento E em seguida A gente começa com as bolas Tudo certinho Vamos lá A gente passa a entender Melhor a vida Porém quando é verdadeiro homem O cara escolhe uma remuncia É a vida Preciso Traz Aê, abraçou E não deixa eu te beijar Até você sentir vontade De tirar a roupa Deixa eu acompanhar Esse estilo de aventura Que mora Doca Deixa-me encerrar E brilhar No céu da sua boca Deixa eu te mostrar Que a vida pode ser melhor Mas você me encerra Só exercitar Que pouca gente Seu sonho Não vai ser meu raio de sol Que pouca gente Seu sonho Não vai ser meu raio de sol No corpo Abraça Aê, pode trocar Aê, pode trocar Aê, pode trocar Voltou Puxa a perna Lá embaixo Lá embaixo agora galera Abre a perna Põe a mão no chão Último Puxa a ponta do pé Trocou Puxa a ponta do pé Puxa a ponta do pé Que tá encostando na parede Quem tá com a bola de meia Pode segurá-la um pouco Empurra, tá? Lembra? Com a mão certinha Aí não dá pra fazer Tanto movimento certinho Você tem que fechar Um pouco mais a mão Em volta da bola, tá? E vai fazer aqui, ó Quem tá com a bola de meia Quem tá com a bola normal Não, faz o movimento certinho Faz Quem não tá Fecha mais ao longo da meia E não tem ela Batendo na parede Vai doer um pouco Aqui o tríceps A intenção é essa Além de vocês treinarem A força aqui E o encaixe Fechado? Vamos lá Um minutinho Vamos nessa O que tá com a bola Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, é o seguinte Mantenha essa pegada Só que agora Em vez de só ficar aqui em cima Vai fazer Pá, pá, pá Vem descendo Vem descendo Vem descendo Depois Sobe de novo Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Tá bom? Agora, ó Tríceps E aperta Vamos nessa Vamos nessa Valendo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, beleza O que a gente vai fazer agora? Até pra treinar Conduz a bola de frente Volta de costas Vai de frente Volta de costas Tá bom? Estamos só no toque Vamos nessa Tchau 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 Gente, ó O último aqui Um toque curtinho E já o outro Vou bater na ensina Escapou da minha mão Joga um curtinho O outro alto Um curto Um alto Um outro alto Um curto Um alto Papá A mão vai lá Se quiser pode até bater no teto Quem tem Quem tá em teto Tem teto em cima Pode fazer Inés Toque curtinho pra vocês O outro alto Curtinho O outro alto Curtinho O outro alto Vamos lá Testo Me tem Vou bater no teto Teto em cima No teto É, e tudo acontece, mas a gente cresce, hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e a mulher posso chorar por meu poder, deixa eu ver mais, os seus sorrisos valem mais que o dia mais, se você vier comigo, aí nós vamos adiante, com a cabeça de cima, até na fé em Deus, o seu dia mais tempo vai ser o mesmo que o meu, a vida me ensinou, nunca desistiu, eu sei, vai errar nem entender, mas procurar eu vou cumprir, podem me tirar tudo que tem, só não podem me tirar as coisas boas, que eu já fiz pra quem eu moro, Eu sou feliz e canto, e me basta uma canção, eu volto e volto, Histórias Nostas Histórias, dias de luta, dias de glória, Histórias Nostas Histórias, dias de luta, dias de glória, Histórias Nostas Histórias, dias de luta, dias de glória, Eu fui a casa, aborada de meus olhos, quando tem que se eu pudesse estar com você, Eu já te lia muito mais que não me ganhou Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com rancura Com melodia, alegria e barulho Eu estou feliz e rodo pelo mundo Sou poderia, mas também sou vagabundo Mas hoje eu tô falando de verdade Pra nessa luz e pra mim é a liberdade E vou te encontrar nessa cidade Esse bebê me desce e me lembra você Histórias, nossas histórias Dias de luta, tiram de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Não vou fazer de novo, vou fazer um surpreteiro Sintonia, telepatia, comunicação pelo protesto Bye, bye Beleza, seguinte Seguinte, isso aí, se não me engano, a gente fez uma avançada, tá tranquilo A gente começou com o saco plástico fazendo uma manchete E depois a gente fez normal a nossa manchete com a nossa bola Então vamos fazer só a manchete agora Não precisa fazer vários, mas fazer alguns bem feitos Faz um, para, depois faz outro Junta uma mão na outra Fecha a mão, braço estendido, tá bom? Aí lembra a posição de defesa que eu te dei pra vocês aula passada Lembra? Abra a perna, joelho sempre flexionado, tronco pra frente Mão na coxa, ou mão aqui Posição de defesa, manchete Junta uma mão na outra, fecha E controla a bola Quantas vezes vocês conseguirem? Ou faz um, segura, um segura Aí fica a critério de vocês, tá bom? Vamos lá Minha mente nem sempre tão lúcida Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é do tipo de mulher que se entrega Na primeira, mas melhor Na segunda, o paraíso é na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma coisa Ela é mulher de verdade Ela é daqueles que tu gosta Na primeira, se apaixona Na segunda e pede a linha Na terceira Ela descreve com duas mãos de medo Se ela não tá alipá E tá ligado Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Afastas que ela não vai voltar Mas ela não vai voltar Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é tipo de mulher que se entrega na vida, não é fechada, não é fechada, não é segundo paraíso, ela é terceira, ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma coisa, ela é mulher de verdade. Ela é da terra, que tu volta na primeira, se apaixona na segunda, se perde ali, ela é terceira, é estresse, cumprua com os dedos e amos animais, tá ligado? Eu sou um beijo. Eu sou um beijo, eu sou um beijo, eu sou um beijo. Eu sou um beijo, eu sou um beijo, eu sou um beijo, eu sou um beijo. Eu sou um beijo, eu sou um beijo. Eu sou um beijo, eu sou um beijo. Beleza, qual que é o próximo? Se liga. Se não me engano, a gente faz aula passada também. A gente vai, ó, fazer o movimento do saque. Então, se eu sou um beijo, perna esquerda na frente, perna esquerda na frente, braço esticado, lá na sua frente, segura embaixo, tronco para frente, eu bato na bola embaixo dela, para bater no teto e eu pegar de manchete. Esse não é tão fácil, hein? Vou fazer aqui, vamos ver. Ó, estou aqui, joguei para o teto, peguei de manchete embaixo, tá? Ia bater no meu computador, eu segurei. Fazer aquela que ela cair, ó, faz a manchete e segura. Opa, perna, saca, tango embaixo, segura. Se vier em cima de você, não susto. Se vier na frente, base baixa, tronco para frente. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa. Já tenho aí, hein? Opa, perna, saca, tango embaixo, segura. Opa, perna, saca, tango embaixo, segura. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não saio, não confundo de gário Eu não sei, eu saio, não vejo qualquer parada Chega com respeito da minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar A pecação com o tipo, eu vou te dar uma esculata Que tudo é de boi, vai porque sua vida é muito fácil Você é na vida, não muda, não é pra mim ter coragem Eu lembro dela pra ver como saudade É uma inatividade É uma inatividade É uma inatividade Galera, é o seguinte Presta atenção que esse aqui a gente ainda não fez Como é que vai funcionar, hein? Mesmo esquema desse de jogar no teto Só que agora, ó, o que você vai fazer? Se tiver usando um armário aparente com a bola de meia Tem que fazer forte Saquei Meu armário tá aqui, ó Chego pra trás Saco nele Saco pra cima Pego de manchete e seguro Deu pra entender? Saco, saco pra cima Não saca reto Saco pra cima Pego de manchete e seguro Tá? Vamos nessa Pego de manchete e seguro Pego de manchete e seguro Pego de manchete e seguro Tchau, tchau. Se você for, vou te esperar O pensamento que só fiquei no ser Aquele dia, com algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim De que eu pudesse entender Que foram os meus sentidos todos Pra você, ó É Mudou a minha vida Pedir ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedir ao vento pra trazer você pra mim Vez trás, você de mim Vez faz, o meu mundo Vez faz, o meu mundo Vez faz, o meu Deus E na outra Vez... 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 Dou a minha vida E mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Curando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você Você é aqui pra mim Entra Gente, seguinte Você fez o saque por baixo Bateu, você pegou de manchete Beleza Agora você vai fazer o que? O saque por cima O princípio é parecido com o saque por baixo Perna esquerda na frente pra quem for desce Mão do lado aqui Da orelha, do lado da cabeça Você jogou a bola, não joga muito alto Bate lá em cima E pega a volta de manchete Beleza? Só que você vai fazer por cima agora Vê aí como é que vai sair Sempre que vocês quiserem que eu veja alguma coisa Abre a câmera, mostra e fecha Se você tiver com vergonha ou quiser, tá bom? Se tiver difícil, avisa no chat A gente vai dando dica Vai tentando ajudar A gente vai te ver com o saque por baixo Imagina ver o brilho dos teus olhos, sua vontade de morrer de rir Seus cabelos sentados em chão, derramar em sua boca Fé em mim, estava leve como as fadas, desigualhado no teu peito Apesar da forma capaz de desfilar em todo sonho bom Desmatar os meus desejos Vê lá todos os teus segredos, oh baby Eu quis contar pra todo mundo, no beijo, eu tava esquecido Vamo aí É encontrar alguém, é encontrar alguém, é encontrar alguém Que me tem amor, que me tem o brilho dos teus olhos, sua vontade de morrer de rir Seus cabelos sentados em chão, derramar em sua boca Fé em mim, estava leve como as fadas, desigualhado no teu peito Apesar da forma capaz de desfilar em todo sonho bom Desmatar os meus desejos, desmatar em todo sonho bom Desmatar os seus desejos, desmatar os seus segredos, oh baby Amor, 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 amor Tem que continuar, ok? Tem que continuar, ok? Ok, amor, 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 amor E agora, ok? 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 Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Quem conseguiu aí? Quem conseguiu? Eu sempre vou tentando repetir nas aulas para a gente, nos que vocês tiverem mais dificuldade, conforme a gente vai repetindo, vocês vão sabendo o que se trata. Cada vez, gradativamente, vai ficando mais fácil, tá bom? Qual que é o último? O foco dele, a gente vai usar o toque também, mas o foco dele é o ataque. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer virado para o armário, só o primeiro virado para vocês. Eu sei que vou fazer. Um, dois e ataco. Eu não ataquei agora, senão eu ia acertar. Até o meu colocador. Então, eu faço um toque, dois toques. A gente já fez esse exercício hoje. Faz um curtinho, um mais alto na sua frente e... Ataca. Se você puder, mão esquerda mira, direita bate. Mão aberta, quebra a unheca. Tá bom? Mirei, bati. Mirei, bati. Quebra a unheca na hora de bater. Vamos nessa. Um, dois, bate. Continua de frente para o armário ou para a parede e manda abrir na parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.